Desgarrada Desgarrada com prazer De uma forma honesta Isto só quer dizer Que está no fim da festa Pois isto só quer dizer Que já está no fim da festa Agora vai desgarrada Pra medir a resistência Agora vai desgarrada Pra medir a resistência A multa mais esperada Por toda a assistência A multa mais esperada Por toda a assistência É o que estava a acontecer A multa da desgarrada É o que estava a acontecer A multa da desgarrada Mas se for para bater Eu não quero levar nada Mas se for para bater Eu não quero levar nada Eu louvo as tuas lembranças Já no final do serão Eu louvo as tuas lembranças Já no final do serão Mas por será que as crianças Nunca me largam da mão Por que será que as crianças Nunca me largam da mão Prenouto estou escutando E agora te vou dizer Prenouto estou escutando E agora te vou dizer Muitas vezes é levando que faz de um homem crescer Muitas vezes é levando que faz de um homem crescer Por mim eu não acho bem, bater não vou avançar Por mim eu não acho bem, bater não vou avançar E é porque ele não tem, por onde possa levar E é porque ele não tem, por onde possa levar A gente estava a brincar, escuta o rapazinho A gente estava a brincar, escuta o rapazinho Por isso te vais levar, para cresceres um bocadinho Por isso te vais levar, para cresceres um bocadinho Tu tens que entrar nas linhas, não deves levar a mal Tu tens é que entrar nas linhas, não deves levar a mal Que bater em criancinhas é o pecado mortal Pois bater em criancinhas é o pecado mortal Se acaso queres bater, vais bater no teu lugar Se acaso queres bater, vais bater no teu lugar Levo para emagrecer, levas para me bordar Levo para emagrecer, levas para me engordar Oh Bruno, tu a meu lado Vejo que estás crescido Oh Bruno, aqui ao meu lado Vejo que tu estás crescido Oh Bruno, aqui ao meu lado Oh Bruno, aqui ao meu lado Oh Bruno, aqui ao meu lado Que ele estava atrevido O bater faz em feito E alegre a plateia O levar faz em feito E alegre a plateia E José, tu estás sujeito A os órgãos de cadeia Nós somos todos irmãos Mas nunca somos iguais Nós somos todos irmãos Mas nunca somos iguais Se tu estás nas minhas mãos Vais jurar para nunca mais Se tu estás nas minhas mãos Vais jurar para nunca mais Eu isto fazendo contas Dizer isto tenho receio Eu isto fazendo contas Dizer isto tenho receio Os verás estão nas pontas E os perros estão no meio E os verás estão nas pontas Os gemantos estão no meio E aqui tu vem devagar Oh Rui, conta à minha beira Olha, tu vem devagar Rui, contando à minha beira Tu é que vais avançar Na carroça, na carroça, na maneira Eu sei que o Rui tem talento E eu vou dizer este povo Eu sei que o Rui tem talento E eu vou dizer este povo Porque ele é que é o gemento Não é deste rapaz novo Porque ele é que é o jumento Não é deste rapaz novo Vocês não pensam bem Isto é falta de talento Vocês que não pensam bem Isto é falta de talento Jesus entrou em Jerusalém Foi sentado no jumento Jesus entrou em Jerusalém Foi sentado no jumento É isto que me dá-los Digo neste momento É isto que me dá-los E eu digo neste momento Então beves ser Jesus Nino faz ser o jumento Então beves ser Jesus Bruno faz ser o jumento Isto não achava bem E faço tudo o que possa E subo não achava bem Fazendo aquilo que possa Porque o rio mais força tem Para puxar a carroça Porque o rio mais força tem Para puxar a carroça A gente diz Jesus nos estima E é o homem soberano Se calhar foi em cima Se calhar foi em cima Ali do rio tirano Se calhar foi em cima Ali do rio tirano Segundo o que está escrito Só vê cabeças de vento Segundo o que está escrito Que três cabeças de vento Que três cabeças de vento Jesus fugiu pro Egito Foi sentado no jumento Foi sentado no jumento Jesus fugiu pro Egito Jesus fugiu pro Egito Foi sentado no jumento Que três cabeças de vento Cada qual faz o que possa E vai fazendo apostas Cada qual faça o que possa Vai dizer o que não gostas Não é preciso carroça Veio em cima das duas costas Não é preciso carroça Veio em cima das tuas costas Até tu davas um tombo Escuta, oh meu amigo Até tu davas um tombo Escuta, oh meu amigo Tu é que tens um bom lombo Para carregar comigo Tu é que tens um bom lombo Para carregar comigo Já que eu compreendi E eu vei-vos dizer tão bem Já que eu compreendi E eu vei-vos dizer tão bem Veio em cima de ti Porque sei que podes bem E eu veio em cima de ti Porque sei que podes bem Eu não vou culpar ninguém Mas assim é mau sinal E eu não vou culpar ninguém Mas assim é mau sinal Eu só puxo para o bem E vocês levam para o mal Eu só puxo para o bem E vocês só falam mal Porque o bem Porque o bem dá prazer E o prazer fica contente E está na hora de dizer 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 Eu vou ser o cavaleiro Então se fose a cavalo Eu vou ser o cavaleiro Eu quero palmas ordeiras Povo que aqui vieste Eu quero palmas ordeiras Povo que aqui vieste Pra candelaria e futeiras Pra glória do nordeste Pra candelaria e futeiras Pra glória do nordeste